Galera, não sei se vocês sabem, mas o pessoal tava comentando aí, né, sobre um suposto bug Onde a gente colocava personagens comuns na incubadora, né, pra tá upando ele pro level máximo Pra daí tá fazendo ele shine, pra daí tá usando ele de feed Ou então coloca ele direto e shine também pra fazer com que ele up, né, por ser um personagem comum, vai upar rápido Pra daí a gente usar ele de feed, né, é o que a rapaziada tá fazendo aí, é o que todo mundo, uma boa parte das pessoas tão fazendo Pra dar upando seus personagens Eu tô com na incubadora aqui o pano, que foi o craft shine, e ele tá quase level máximo, mano Ele deve sair level máximo daqui amanhã, e assim que ele sair, eu vou dar ele de feed, com certeza Provavelmente eu vou dar ele de feed pra um desses jilgameshes aqui meu Provavelmente eles devem pegar level máximo Aí você não vai botar, mas shigri Como que o personagem pegou level máximo tão rápido? Cara, essa passiva prodige, ela é muito boa, mano Acho que vocês já conseguiram perceber isso E é sobre ela que a gente vai comentar nesse vídeo Sobre ela e sobre os personagens comuns Porque essa passiva chegou pra ajudar A gente vai conseguir upar os personagens de forma muito mais rápida ainda Bom Eu não tenho nenhum personagem comum com essa passiva aqui, eu acho Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ou eu tenho? Ah, eu tenho Pronto, perfeito E esse personagem é literalmente desse mundo, né Deixa eu ver Olha, mano, que maravilha Então pronto Como é que funciona? Eu vou tá tirando ali um personagem da incubadora Vou tá tirando o... O que a gente tá upando aqui Deixa eu ver Ó, não vou tirar o jogamento não Deixa eu ver no outro aqui Vamos tirar aqui da incubadora Esse queridinho que tá levo 334 E agora, mano Vindo aqui É assim que vai funcionar o macete A gente sabe que os personagens comuns Tão upando rápido, né Porque eles são personagens de raridade baixa E tem pouco XP Vamos tá fazendo esse personagem aqui, Shine, né A rapaziada falou que não adianta fazer Shine depois Que tem que upar Ele já direto de Shine Então vamos tá fazendo ela, Shine, aqui rapidinho Lembrando que por ser personagem comum E por a passiva ser uma passiva Que não tem, é... Como é que eu posso dizer? Não tem dificuldade de pegar, né Ela é uma passiva que vem fácil aí Vocês podem tá fazendo a boa, mano Que é basicamente pegando personagens comuns Com essa passiva Girando apenas as estrelas, tá? Não precisa você ter que ficar gastando token Nem ter que ficar gastando charge Apesar que por ser um personagem comum Gasta um, dois shards Então daria pra pegar essa passiva de boa neles Mas, como a passiva É uma passiva mítica E não é uma passiva secreta Nem nada desse tipo Impossível de pegar Vocês conseguem pegar ela girando O que facilita muito a nossa vida Então vamos lá Já fiz ela Shine A gente vai ali na incubadora Vai colocar ela E vai lá pra Time Chamber, né Outra dica Ficar na Time Chamber é muito bom Ajuda muito Porque ela ajuda você a upar mais rápido Tá ligado? Pô, velho Na moral, mano Você tem que... Se dedicar Tem que se dedicar Na moral Literalmente Vamos ver aqui Vamos tá selecionando Beleza Minha incubadora já tá level máxima Vou incubar ela aqui Vamos ver Como é que tá o ganho de XP Ó Cês tão vendo que o ganho de XP Nem tá muito lento Nem tá muito rápido A rapaziada falou Que tem que colocar ele já Shine direto Eu acho que colocando ele comum Seria melhor, mano Tá ligado? Ué, mas e a passiva? Não tá mostrando por quê? É, ela tá com passiva E não tá mostrando ali Mas, cara Basicamente essa passiva Ela faz com que o personagem Rup duas vezes mais rápido, tá? Deixando bem claro Agora sim Tá lento aqui Porque a gente não tá Na Time Chamber A dica é ficar na Time Chamber, tá? Porque como a gente tem 4X aqui na Time Chamber Quem comprou aí O Max Level aqui Ou mesmo que você não tenha comprado Se tiver comprado um ou dois Já vai ajudar Se você tiver personagem de Time Lord Você equipa Que aí vai facilitar muito Esse método pra tá upando E agora já era, ó Você vai ver Que o tempo ali tá correndo bem mais rápido Tá correndo ali de Mano Tá muito rápido, velho O tempo ali tá muito rápido E se eu ficar clicando e desplicando Vocês vão ver que tá upando muito rápido Olha isso Caraca Aí sim, mano Não Na moral Aí sim A personagem tá level 315 O level máximo é 335 Então falta basicamente 20 levels E eu diria Eu chutaria mais ou menos Que com essa passiva Na Time Chamber Ela pegaria esses 20 levels aí, mano Em metade de um dia Ou em um dia no máximo, velho Ou seja Cês sabem o que é isso? É um baita de um método Porque pra você pegar Um, dois levels Num personagem que tá nesse level aqui Que cês tão vendo, né Num divino que tá nesse level aqui Que cês tão vendo 3, 3, 3, 0 3, 3, 1 A dificuldade é enorme, mano Demora tipo aí 3, 4, 5 dias Coisa que um personagem comum Cê vai conseguir upar ele Em um, dois dias Pro level max E aí cê pega e dá de feed Coisa que ele vai upar bastante O personagem Mesmo sendo o divino Tá ligado? Então esse é um dos métodos aí Que a rapaziada tá fazendo Pra tá upando os personagens rápido É por isso que a maioria Já tá com os personagens tudo upado Eu, no evento, né Upando os personagens girando Eu, infelizmente Só consegui deixar um Ó, só consegui deixar um Level máximo, velho Cês tão vendo aí a dificuldade? Só consegui deixar um Level máximo, mano É muito difícil Ó, tem até esse direb aqui Que eu vou acabar dando ele de feed Porque Não tem Como fazer mais direb Mas, mano Ele dá muito pouco XP Nossa, mano Consegui deixar esse 3, 3, 0 Esse aqui nem upou Nem upei Nem upei, nem upei Mano, só consegui upar Até aqui, velho Só consegui upar Quatro personagens Tem uns da incubadora, né Tá 3, 3, 1 E 3, 3, 0 Porém, level máximo Eu só consegui deixar um, cara Meu Deus, mano Não tem como, velho É muito difícil Se for poupar os personagens divinos Diretão da incubadora, cara É uma dificuldade imensa, mano Demora muito, velho E sim, outra coisa Pra gente pegar o personagem comum Com a Prodigy, né Que é a nova passiva Eu diria que pelo menos Com as 5, 10 Marks Open Você consegue, velho Na moral mesmo Eu vou dar uma Marks Open aqui, ó A gente vai girar 1.842 vezes Beleza Será que desses 1.800 A gente não pegou 1 com o Prodigy? Vamos ver Ó, não pegamos 1 com o Prodigy Beleza Ou seja, vocês vão ficar fazendo Esse macete aqui Vão ficar girando, girando Até Conseguir o que vocês querem O personagem comum É... Utilizando aí A passiva Prodigy O chato, galera É que tipo assim, mano Como a gente não tá tendo Evento de time Mas os eventos acabaram A gente não vai conseguir Acelerar os nossos giros Daí tem que ficar esperando, né Se você não tiver Game Pass Vai ter que esperar 1 minuto e meio E se você tiver Game Pass Vai ter que esperar 45 segundos Cara, é muito chato, mano Realmente Sei lá, mano Deveria ser bem mais rápido isso aqui, velho Aí eu ainda acho 45 segundos Muito paia, mano Mas tá bom A gente também não pode querer Tanta facilidade, né Se fosse muito, muito fácil Ia perder a graça Mas vamos lá Vamos dar mais um Marks Open Ó, beleza Deixa eu ver aqui Ó, não veio nem um de Prodigy novamente Vocês tão vendo, né De dois Marks Opens que a gente deu Não veio um de Prodigy, velho É difícil, mano Eu não vou negar É difícil Mas o segredo tá em você não desistir Você vai continuar girando, girando E a personagem tava level 315 Será que level ela tá agora? Vamos ver aqui Olha aí, galera Já upou 3 levels, mano Caraca, mano Essa passiva aqui Ela ajuda muito a upar Eu tô falando isso Porque esse personagem aqui meu Ele pegou level 334 muito rápido Vocês não tão entendendo, velho Muito, muito rápido Ele tá forte, viu Tá com 6.9E Dava até pra deixar ele no time Mas pelo fato dele ser um Craft Shine Ele não é tão forte, velho Ele só tem 800, mano Ele consegue ser mais fraco que o Yuuki Que eu tô usando no meu time, ó Então pra mim realmente não compensa Porém Eu posso pegar ele e fazer isso, ó Travar ele e vir aqui Ó Que maravilha que eu posso fazer, mano Pra ficar com 2 level max logo Olha, mano E ainda não upa, tá vendo? Tão vendo a dificuldade pra upar? Ó Caraca, mano É muito difícil de upar os personagens, velho Vocês tão vendo, né Vai pro 334, mano Olha aí, ó E, nossa Ficou no iniciozinho, mano Ficou no iniciozinho Nossa, velho É muito difícil de upar o personagem, velho Vocês tão doidos, velho É por isso que tem que ter os macetezinhos Deixa eu ver aqui que level já vai Ó Já vai quase Não, já vai na mais a metade Do 318 É, cara Realmente tá upando bem rápido Eu saí da incubadora, né Ficou um pouco lento Então realmente a dica É você ficar na incubadora Que acelera muito O farm, velho Acelera muito, 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 muito Tá difícil de pegar personagem prodígio, viu Rapaz, já foram 3 max open e nada, mano Mas galera, é mais ou menos isso O importante vocês sabem Dá pra vocês pegarem comuns É, raros Épicos de prodígio Porém o intuito é o comum Porque é o que upa mais rápido E o que dá um XP bom Então dá pra você fazer isso com Tipo, você vai girando, girando Pega 4 Você coloca 4 na incubadora Shine com o prodígio E deixa lá upando A ideia é essa Porque enquanto tá upando lá É, você estando na Time Chamber Você pode tá fazendo outra coisa também Na Time Chamber também vai tá contando isso aqui Vai tá contando diversas coisas, cara Sei lá, mano Pega a dica aí Talvez essas dicas aí Ajudem vocês, cara Toda dica sempre é bem-vinda, né A rapaziada aí Tava fazendo muito Esse macete Pra upar os personagens mais rápido E agora com essa nova passiva aí, mano Que faz com que o personagem, tipo Ganhe o dobro, né Duas vezes mais rápido Do XP Vai facilitar mais ainda Que assim a gente consegue Upar mais rápido ainda Olha só Tá vendo, ó Tá upando rápido Mesmo sem tá na Mesmo sem tá na Time Chamber, velho Na Time Chamber, meu amigo O negócio fica flash Mas, galera Tá aí Fica essa dica aí Pra vocês fazerem aí Com os personagens comuns De prodígio Que vocês pegarem, tá Eles vão servir de XP E muito, tá Vai servir de muito XP Pro seus personagens Secretos Shine Divino Shine Os personagens que vocês estão usando aí E, mano Sobre a questão do Boost de XP Servir, né Fazer a diferença pro XP Que o personagem tá ganhando na incubadora Eu não tenho certeza Se isso realmente É verdadeiro Mas, cabe a vocês aí Testarem pra saber, tá Eu vou estar assistindo esse vídeo por aqui Muito obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau